Olha quem tá aqui ó, a dona Teio tomando um ovinho né Teio, é fitness tiozão, tem que tomar ovo Olha, esse não é rabo de anel não, essa é a pequena, ó, tomando um ovinho aqui, é fitness tiozão, tem que tomar um ovo né Bebendo um ovinho aqui, hum, cheguei lá, olha, que delícia de ovo tiozão, fala pras penosas botar mais tiozão, que eu quero É, é dois real o ovo aí viu irmão, é dois real o ovinho, vai tomar um ovinho desse assim ó, é dois realzinho só, beleza, dois realzinho tá bom Nossa, aê tiozão